Próximo quadro que a gente fez. Vamos ler as notícias? Bora ler as notícias. Tem as notícias aí? Trocas, por favor. Momento, momento. Ó, queria agradecer a audiência. São quase 3 mil pessoas. Muito obrigado, viu, gente? Foda pra caralho. Já temos aí Fábia Oliveira. Meu Deus. Quatro. Modelo húngaro afirma ser mãe de mais um filho de Neymar. O craque, que é pai de Davi Luca, de 12 anos com Carol Dantas e Mavi, de 3 meses com Bruna Biancardi, estaria esperando o terceiro. É, o terceiro tá sendo negociado. É, apareceu uma húngara lá com o quarto. Eu tô grávido também. O Neymar jogou o Mocotone. Cara, eu vi hoje o Michelon, ele tuitou assim. Padre Michelon? É, ele é foda. O Michelon é foda. Ponto, segue ele, ele é brabo. Cego, cego. Aí ele é assim. Cego. É, Davi Luca vendo a sua... Peraí. Calma aí, calma aí. Rapidinho, já volta. Já volta. Mano, que coisa... Ele ficou com o mouse. Não, calma, calma. Agradeceu o foco, a gente tá aqui fazendo isso aqui. Não, não, mas eu vi o mouse desesperado. Falei, calma. Então, o Neymar, calma. Ele vai engravidar. Mas ele falou assim, Davi Luca vendo a evolução da herança ao longo dos anos. É, foi isso aí. É, 100%, 75%. Mais de coisa. Meu irmão, o moleque já tava falando das coisas. Eu vou assim, pai, faz um negócio aí, irmão. Faz aí. Ele tá com 12 anos já, mano. Caralho, Neymar. Começou cedo, começou cedo. Cara, é muito doido isso, né? Se eu tivesse um dinheiro, não ia fazer isso de ficar largando o boneco de todo mundo, cara? Duvido. Mas o problema é que, é, dá mole, irmão. O pessoal aproveita. É... Cara, é porque é uma responsabilidade também, né? É óbvio que é, né? É óbvio que é. É tipo, não é uma responsabilidade também, é evidente que é. É tipo, né? Pô, não é melhor ele fazer uma vasectomia logo, mano. É, cara, ele tá precisando muito, cara. Pelo amor de Deus. Faz uma irresolva isso aí, irmão. Vasectomia, congela o esperma. Dá até pra voltar atrás, que já é só fita. Dá até pra vender o esperma pros fãs, fãs dele. Tudo que ele faz, os fãs quer. Vende o esperma pros fãs. Pô, se você falar do Neymar, vai parecer um suco de tudo homem. Tudo homem. Só homem com óculos escuro, branco, esquisito. É tipo, dizia assim, nossa, não fala assim do meu homem. Qual é o cara tá certo? Tem que trair a mulher grávida mesmo. Que isso, cara? Vamos pra próxima, notícia. Quem é o maluco? É doideira. É, Neymar. O negócio tá... Porra, Neymar... Neymar rebate crítica sobre estar acima do peso. Acima do peso, beleza. Mas gordo? Acho que não, hein? Chupa haters. Meu irmão, valeu, Motomoto. Meu irmão, BBB 25, ele vai, cara. Ele vai morrer. É a cara do Big Brother. Ele vai. O cara é milionário. O cara é milionário. Pai de quatro. Pai de quatro, lá ele. Lá ele. Porra, caralho, Neymar. Meu Deus, cara, sério? Que você não ficasse comandando com internet. Quem tem que fazer isso é a gente, pô. Tem tudo fodido. Molecada, eu juro pra vocês. Eu já tô menos no Twitter. Muito menos. Hoje alguém falou assim. Copy pasta de não sei o quê. Eu nem sei que copy pasta. Foi, é. Texto copiado e colado. Pô, eu nem sei que porra é essa. Porque eu não fico mais na internet. Eu copio e colo nesse texto toda semana. Pô, eu tô trabalhando, tô vivendo. Imagina, Neymar. Tem grana pra caralho. Cheio de filho pra criar. Caralho, o cara vai ficar mostrando a barriguinha dele na internet. Mas aí é que tá. Ele não tem mais com o que se preocupar. Então, sobra tempo pra zoeira. Se tivesse tempo livre, tava lá na academia. Tá com a barriguinha mesmo. Não queria dizer nada não, mas tá com a barriguinha mesmo. Tá igual a caminha do carrocélio lá. Não, pô. Cara, a galera faz cada coisa. Mete a cada coisa, brother. Tipo, pelo amor de Deus, irmão. O que você tá mostrando? Você tá tirando a camisa por causa de um moleque de 16 anos. Aí tu vai ver quem chegou ele. Dudu, CRF. Nada bem. É o dia mais feliz da vida desse moleque. Você fez o cara ser mais feliz da vida. Moleque Naruto Palmeirense. O cara merece. Isso aí é Curirinho da Gávea. Curirinho baiano. Curirinho baiano. Porra, baralho. O cara tá tirando camisa, mostrando o caralho, galera. Olha só. Não tô gordo. E provando ponto do cara. Chupa, rei. Tá igual o balão da Lei Seca. Tá aparecendo o balão da Lei Seca. Tá aparecendo o Carluxo, o Carlos Bolsonaro. Você tem que usar a mão já que ele responde a gente? Ih, papurreto. Moto, moto. Balão da Lei Seca. Barriga de bolsa térmica. Vamos lá, galera do brochado. Que maldade. Comenta no post do Neymar. Barrigão 12. Barriga de bolsa térmica. Barriga de bolsa térmica. No TV, 10 reais. Cenário e equipamentos estão muito bons. Boa. O resto estão na mansão invadida. Beijo. Caralho, filho. Invadida. Ah, eu... Desapropriou, deu mole. Nós pegamos, porra. Tá maluco. O dono dormiu? Pô, tá legalzinho. Tá começando a ficar maneiro. Casa de casa. Pô, pintar os quartos. A piscina tá transparente. Sabe o que tá faltando? Tá faltando você pintar extraterrestres, negócio de Egito, igual o Toguro. Tua foto grandona, tua mãe. Mansão broxada. Pelo amor de Deus. Vamos pra próxima. Ator ou surto. Idosa excluiu filhos e deixou herança de 3 milhões para seus pets. Na China, uma idosa não colocou os 3 filhos no testamento e afirmou que seus pets foram o seu único conforto na velhice. Caralho. Aprende, Neymar. Vou ligar pra minha família hoje. Eu não sabia. Esses 200 reais é tudo do vacilo. Já compensa alguma coisa comigo? Tá maluco. Vou ligar pro meu pai hoje e falar assim, e aí papai, tá bem? Vai saber o que esses 3 filhos fizeram ou não fizeram, né? Cara, meu pai falava que ele ia deixar o polo dele, quando ele tinha um polo da Volkswagen, ele ia deixar pra cachorra dele, que era a Shakira. Caralho. É, era uma... Como que chama? Borderline. Era borderline ela. Borderline. Labrador, labrador. Labrador. Aí ela morreu e não... Otária. Vai ficar pra mim o polo. Eu sou um idiota. O piloto tá aí com a torcida. Quem tem o polo mais, meu? Eu tenho. Tá no céu, eu tô lutando com o Pelé. Você acha legal isso? Você deixaria pros animais? Sua herança? Ah, cara. Eu acho que... A pessoa pode fazer outras benfeitorias, né? Só meio... Sei lá. O que o cachorro vai fazer com 13 milhões? Ah, pô, pô. O cachorro tem os cachorros. Tu acha que o vacilo não é fazer um estrado? Meu irmão, ele com 10 mil. De vantagem. O vacilo com 10 mil. Como é que um cachorro recebe uma herança? Não tem nem sentido essa notícia, cara. Aí você entra lá no site, no Metropa. Não é problema meu, não. Não é problema meu. O compromisso é com a notícia. Mas tem uma série na Netflix, se eu não me engano, sobre isso. Sobre um cachorro herdeiro. Só que eu acho que é uma história... É uma série coreana? Não, não. Não, não. É um documentário, nem é uma série de um cachorro que ele recebeu lá, uma herança. Só que daí, pra estender a história, eles foram trocando o cachorro, porque foram criando um filme em cima disso, e aí foram trocando o cachorro da mesma raça. Mas o cachorro tem uma vida super notável. É, o cachorro que eu não vi tem dois anos. Matheus, a minha madrinha ia deixar um Fiat 87 duas portas quando eu fizesse 18. Roubaram o carro quando eu tinha 17. Faz o Hélio! O que isso foi encomendado? Nossa senhora! O Padrinho te encomendou muito. Encomendado. Caralho, vamos pra próxima. Famosos. Zezé de Camargo fica irritado após ser chamado de Velho da Lancha. Eu sou o Velho da Lancha e você é o novinho. Uau! Acabou com ele. Vamos juntos numa balada e vamos ver quem a galera vai querer chegar perto, tirar foto, conhecer. Enfim, invejoso. Vai com calma, Velho da Lancha. Cara, e eu gosto muito como se fosse um grande... Nossa, eu fui chamar do Velho da Lancha. Velho da Lancha com dinheiro. É maneiro, porra. Eu quero que me chamem de Velho da Lancha quando eu for velho. Que se você chegar nesse nível da vida que você já pode ser chamado... Que maravilhoso. Pabllo, 10 reais não. A gente sabe que você tem cascalho. Meu pai, 10 reais de novo. Pabllo, curioso pra saber o que o Vacilo vai fazer com os 5 banners de vocês e uma fantasia do Itachi. E é, essa fantasia não é da Itachi, tá? É do Deidara. Meu Deus do céu. Aviadaro, Magalmira. Aviadaro e Konoha. Solta o escorpião, Pabllo TV. Esse moleque é bravo, esse moleque é pico. Vamos pra próxima. Velho da Lancha. Você já saiu com o Velho da Lancha, numa lancha? Não. Você é a nova da lancha. Eu não curto isso. Você não tem lancha, não? Não, uai. Já poderia comprar uma lancha? Não, também. Tem outros investimentos. Vamos descobrir quanto que ela tem, então. Vamos lá. Você poderia comprar um computador. A gente tem um Play 2 junto nessa parte. Uma Hummer quatro portas. A gente está investindo em podcasts. A gente está investindo em podcasts. Pense.